Antes de começar o vídeo, eu quero desejar uma boas-vindas pra você que é título novo no canal que chegou através do vídeo do Fluminense no Fla-Flu, o Fluminense Criciúma ou nesse vídeo agora. Seja muito bem-vindo, beleza? Tamo junto. Enfim, galera, muito obrigado pela recepção ontem no jogo. O Mano Darlan, cara, me reconheceu, veio falar comigo e ficou comigo o jogo praticamente quase tudo, mano. No finalzinho ele foi pra outra torcida e eu fiquei na torcida aqui, na qual vocês vão ver no vídeo, beleza? Enfim, obrigado a vocês que me reconheceram, que tiraram foto comigo, que falaram comigo. Mano, mais uma vez eu peço desculpa a você que falou comigo e a câmera estava desligada, beleza? Enfim, algumas pessoas eu falo assim, você quer aparecer no vídeo, quer gravar e tal, quer participar do vídeo? Aí falam, não, sou tímido, tu é vergonha e tal, aí infelizmente não apareceu, mas todo mundo que veio falar comigo, uma senhora, mano, ela estava entrando no estádio, uma senhora falou, você grava vlogs, né? Eu falei, sim, sou eu. Pô, muito bom seu vídeo, continua assim, muito bacana, cara. É um gratificante, cara, eu espero retribuir um dia esse carinho que vocês têm por mim. Enfim, quero retribuir esse carinho que vocês estão me dando, sei lá, de alguma maneira, ou da melhor maneira possível, beleza? Tamo junto aí, Tricolor, então fica com o vídeo e até a próxima, beleza? Olha, deixe seu like, compartilha com seus amigos, porque nos ajuda e muito, fechou? É nóis e fui! Fala, galera, beleza? Moração, para mais um vídeo, mais um vlog. Gai torcedor para vocês, aqui no Engenhão, Fimeço Botafogo e vambora, hein? Estou animado com o jogo, com 3x1 vai ser. Os caras estão bem aqui, vambora. Eu quero ter um vídeo diferenciado hoje, eu quero entrevistar pessoas que, tá ligado? Que acompanham a gente aí no canal, tamo junto. Eu encontrei um Tricolor, o Marcos, encontrei ele aí, eu se movei agora na Interca, beleza? Tamo junto, é isso aí, é nóis e fui! Galera, geral, temos o primeiro torcedor aqui, ó. Qual é o teu nome? Nós! Tá gravando aqui, tá gravando. Tá gravando, né? Ai, cadê a cara, né? Tá lá. Salve! O cara é doceiro. Aí, dá lenta aí, Flo, é... Aí, se inscreva no canal aí dele, que o cara é bravo. E aí, como é que vai ser o jogo hoje? 2x0. 2x0, e tu? 3x1, 2x1. Pô, 3x1, graças vendidas só, pra todas as torcidas. Na hora vai... 10 mil hoje, no máximo. 10 mil? 10 mil. Aí, o que aí? O cara... O cara ali tá bom pra falar do... 3x1 só. 10 mil, tu? O clássico, 11x10 da noite, não dá não, assim. Qualquer ratões ainda tem o jogo do Brasil. É de noite, assim, né? Pô, se fosse pelo menos 7 horas da noite, até umas 4 da tarde... Pois é. Tá com a vida. Pois é. Pô. Ah, eu falei que era baixado esse jogo. 10x10. 10x10. Valeu, valeu, rapaz. Valeu, T.J.A., porra. Valeu, mano. Peça bravo lá, mano. Peça bravo. Valeu, mano. Vai aparecer lá? Valeu, vai pra gente aí. Valeu, valeu, rapaz. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bocaé, cafaz. Valeu, valeu. Vai ir, veu. Vamos tricolor! Vamos, vamos, vamos tricolor! Vamos, vamos, vamos tricolor! Vamos, vamos tricolor! Vamos, para cima a função! Quero, quero, gritar campeão! Vamos lutar pelo quê? Por mais essa graça, oh oh! Vamos, clube rei, se encontrar em corraça! E o palpado de cantar, oh oh oh! E o palpado de cantar, oh oh oh! E o palpado de cantar, oh oh oh! Desde que eu nasci, E o palpado de cantar, oh oh oh! Que acompanhe, Filhasse eu seja da minha mão! Que acompanhe, Que acompanhe, Onde for que eu vá, Devo ir pro poder, Aí não, aí não! Aí não, aí não! Fui em seu ser, até a morte contigo estarei Eu tanto desco quando o time vai bem, eu tanto desco quando o time vai mal O Bolsonaro não vai me abater, eu não vou parar de cantar Vou dar e dar e dar e dar e dar e o que vencer O que vencer é minha vida e o que viremos para apoiar Cantaremos com alegria, nós sabemos que o sentimento é maior do que os vagas Nosso amor é incondicional, e já no sangue é onde for Como está, a paixão nunca vai acabar E como eu nasci, para sempre eu vou te seguir E esse é a minha vida, viemos para apoiar Cantaremos com alegria, nós sabemos que o sentimento é maior do que os vagas Nosso amor é incondicional, e já no sangue é onde for Como está, a paixão nunca vai acabar E como eu nasci, para sempre eu vou te seguir O universo é minha vida, viemos para apoiar Cantaremos com alegria, nós sabemos que o sentimento é maior do que os vagas O universo é minha vida, viemos para apoiar Cantaremos com alegria, nós sabemos que o sentimento é maior do que os vagas E o sentimento é maior do que os vagas Mas o nosso amor é incondicional, e já no sangue é onde for Ora o amor é incondicional, e já no sangue é onde for Ora o ensaura, que o no respiro O mundo é Sisters, o sol, a paixão nunca vai acabar A paixão nunca vai acabar Tchau, tchau. O que é isso? Vamos! Vamos vamos olvidescer Que esta noite teremos que ganhar Vamos! Vamos ouvidescer Que esta noite teremos que ganhar Vamos, vamos humilhecer E essa noite eu vou te ganhar Vamos, vamos humilhecer E essa noite eu vou te ganhar E essa noite eu vou te ganhar Vamos, vamos humilhecer Vamos, vamos humilhecer Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Para aprender que começou o show de todos Para aprender que começou o show de todos Vamos, vamos humilhecer Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Vamos, vamos humilhecer Para aprender que começou o show de todos Para aprender que começou o show de todos Vamos, humilhecer Que começou o show de todos O que você chama é Miral! Música Bece, 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 bece! Bravo! 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 E rives! 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 Égery do fedor Oh, porra! Valeu! Aê, diário, torcedor, tamo junto, hein? É nóis! Ganhar ou pegar eu venho a cantar O quê? O clube vence a minha vida Vamos lá! A alegria do meu coração Amor, eterna, paixão Oh, campeão, eu vim te ver Que não importa mais nada Oh, oh, oh! Vamos, vamos, tricolor Vencei mais nessa batalha Cadê você? 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 Vim! Lá no Maracan, nunca vim! No Engenho, nunca tá lá! Os jogadores todos choram Não tem torcida pra apoiar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Salão de festa, salão de festa, salão de festa. 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 Salão de festa. Salão de festa, salão de festa. 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 Salão de festa.